E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, tô numa igrejona aqui, uma capela bem grandona, dá pra ver aí, né? Galera, entraram em contato comigo e falaram pra mim o que aconteceu aqui, tá? Eu andei bastante, galera, pra chegar até aqui, tá um local bem longe, mas eu tive que vir conhecer essa história aqui, é uma história bem triste, tá galera? É, eu tava conversando com o pessoal ali, tem umas casas ali, eu vou mostrar pra vocês, eu parei a moto ali, conversei bastante com eles. O pessoal que entrou em contato comigo mora ali pra cima, tá? E daí eu tava passando por ali, conversei um pouco, o pessoal da Alês contou a mesma coisa, certo? É, galera, aqui uma moça, ela foi assassinada bem no dia do casamento dela, pelo próprio noivo, aqui dentro da igreja mesmo, tá? É, o que que aconteceu? É, essa moça, galera, essa mulher, ela tava traindo o noivo dela, tá? E ele acabou descobrindo, infelizmente, galera. É, deixa a opinião de vocês aí, tá? É complicado, galera, o negócio de traição é complicado, tá? E daí ele descobriu, e ela traía ele, mas continuava com ele, né? E daí ele acabou descobrindo, e eles iam se casar. No dia do casamento, ela chegou primeiro, tá? Normalmente é o noivo, né, que fica esperando a noiva na igreja, né? Ela chegou primeiro, aí todo mundo estranhou a demora do noivo, certo? E ele demorou, demorou, e o povo estranhou, tava achando que ele já tinha desistido do casamento. Aí ele chegou, ele chegou, já tava todo mundo lá dentro, a noiva já tava lá também, né? A hora que ele chegou, ele foi até o altar, né? Aí todo mundo ficou feliz, né? A hora que ele chegou, ah, ele chegou atrasado, mas chegou, né? A hora que ele tava chegando no altar, galera, ele sacou de uma arma e deu um tiro bem na cabeça dela, tá? Ó, chega a dar um arrepio, galera, ó. Chega a dar um negócio ruim. Ele deu um tiro nela, vestida de noiva e tudo, bem no dia do casamento. Ele veio e tirou a vida dela aqui. Aí o pessoal se desesperou, né? Ninguém esperava isso. Algumas pessoas até tentou ir pra cima dele, ele saiu atirando pra todo lado. Ainda pegou um tiro numa outra mulher aqui, só que graças a Deus ela não aconteceu nada, né? Ela não chegou a falecer, né? Pegou um tiro de raspão nela. Aí ele pegou o carro, ele tinha parado o carro bem aqui, galera. Pegou o carro e foi embora, sumiu. Aí o pessoal falou pra mim, não sabe se esse rapaz tá preso, se pegaram ele. O pessoal só sabe que ele sumiu depois disso, tá? Aí ele descobriu, ele descobriu que ela tava traindo ele. Antes dele dar o tiro, ele pegou e chamou ela de um nome lá, né? Que eu não vou falar aqui. E falou, eu sei de tudo. Puf! E atirou nela. Ela faleceu aqui dentro da igreja, galera. Daí, galera, depois de um tempo, né? O padre, tinha um padre aqui que servava a missa pro pessoal aqui. Ele desanimou, acabou indo embora. Ele disse que acontecia algumas coisas estranhas nessa igreja, sabe? Sei lá. Aí o pessoal, aí ficou abandonada. Aí o pessoal daqui, galera, o pessoal justamente dali que eu tava conversando, diz que vê uma moça bem aqui na porta dessa igreja, vestida toda de noiva. Diz que aparece uma moça aqui e some. Várias pessoas aqui relataram isso pra mim, certo? Por isso que eu vim aqui. Eu tô com o K2, galera, e o Spirit Box. Eu tô sentindo uma presença aqui. Eu parei aqui pra fazer a apresentação, eu já tô sentindo uma presença aqui. Só que eu vou entrar lá, vou mostrar o local aqui pra vocês e vou passar o K2, galera. Se der alguma presença de espírito no K2, eu entro em contato no Spirit Box pra ver se é o espírito dessa moça que tá aqui ainda. Pode ser que seja o espírito dela vagando, né? Precisando de ajuda ou querendo falar alguma coisa, né? Aí nós tentamos descobrir no Spirit Box, beleza? Ó, você que tá chegando agora no canal e não é inscrito, eu convido a se inscrever e se junte à nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Galera, os vídeos agora são de segunda a sexta, às duas horas da tarde, tá? Ative um sininho aí pra vocês não perderem a notificação, beleza? E se vocês quiserem seguir o Instagram do canal, eu vou deixar aqui, tá? Eu sempre posto as coisas do Instagram lá. Aí se vocês quiserem seguir pra ficar por dentro, sejam todos bem-vindos também. E vou deixar o WhatsApp aqui, galera. O WhatsApp, primeiro de tudo, vocês salvam o meu WhatsApp e me mandam uma mensagem lá que eu vou salvar o número de vocês pra enviar os vídeos novos pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Vamos lá e vamos ver se nós descobre alguma coisa, se é o espírito dessa noiva que tá aí. Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá. Vou deixar a motoca aqui, tá? É, tava fazendo a apresentação bem em cima dela, galera. Olha a vista daqui, ó. É uma vista linda daqui, galera, ó. Tão vendo? Muito bonita aqui de cima. E é bem alta aqui, ó. E o pessoal que eu parei pra conversar, galera, é aquele pessoal ali, ó. Onde tá aquelas casinhas ali, tá? Pessoal bacana. Me tratou super bem. Contou pra mim a história também, tá? Do que que aconteceu aqui, ó. Tem uma casinha ali, ó. Só que tá abandonada, certo? E a igreja é essa, galera. É uma capelona bem grande, ó. Bem bonita, por sinal, né? Só uma pena tá abandonada, né? Aí, o pessoal, galera, eles têm até medo de passar aqui. Eles falaram pra mim, ó. Várias pessoas dizem que já viram uma noiva bem aqui, ó. Aparece uma mulher vestida de noiva bem aí, ó. E some. Tem gente que vem vindo de lá da estrada, lá, ó. E vê um negócio branco aqui, ó. Como se fosse uma pessoa. Aí, quando vai se aproximando, some. Então, né? Vamos descobrir se é o espírito dela que tá aqui, ó. Ó lá dentro, lá. Eu vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Em volta. Ó. Aqui também tem um, sei lá, um casebrinho tá abandonado. Eu acho que fazia parte aqui da capela, né? Pra eles fazerem festa, alguma coisa. Não sei. Mas é isso aí. Vamos lá? Galera, eu vou ligar o K2 já. Certo? Parado, por enquanto, o K2, ó. Se der alguma presença, eu já ligo o Spirit Box. Porque daí pode ser o espírito dela, né? O pessoal diz que aparece aqui, ó. Mas eu vou lá pro fundo lá e vou ver também. Eu não entrei ainda, galera. Vou entrar junto com vocês, beleza? Então, vem comigo, então. Ó, dá licença, tá? Eu sou o Ricardo Alves. Tô aqui com todo o respeito, tá bom? Só vim aqui pra fazer um vídeo. E tentar descobrir se é o espírito de uma moça que anda aparecendo aqui, tá? Fiquei sabendo da história aqui do local. Dá licença, hein? Vi, ó. Opa, o K2 já deu um pico no vermelho lá. Bateu no vermelho, ó. Ó. Hum, tem... Olha aqui. Só foi eu entrar na igreja, galera. Tava parado lá fora, ó. Olha, ó. Bateu no vermelho, ó. Impressionante, ó. Olha, olha o K2, travado aqui, ó. Isso. Se for o espírito dessa moça que estiver aqui precisando de ajuda, e, ó, tá precisando de ajuda, ó. Vamos descobrir, né? Ó. Impressionante, ó. Nossa, velho. Galera do céu, sentiu... Sentiu uma presença se aproximando de mim aqui, ó. Sentiu uma presença se aproximando de mim aqui, ó. Sério. Sentir. Nossa Senhora. Olha. Deve ser o espírito dela, galera. Se aproximando de mim aqui, ó. Bem aqui na entrada, ó. Eu senti, galera. Sentiu uma presença bem aqui, ó. Deixa eu guardar o K2 aqui. Vamos dar uma volta lá. Só ali pra ver a capela do jeito que é, né? Vamos ver como é que é. Mas já vou fazer o split box, galera. É que eu quero ver como é que é, tá? Ó, que bonito, ó. E é grande, hein, galera. Ó, bem alto, ó. Ó a imagem ali, ó. Aí, galera. Celebrava a missa aqui. Fazia os casamentos de algumas pessoas aqui, tá? E foi bem aí, ó. Ela tava esperando o noivo. Tinha uns bancos aqui. O pessoal falou que tiraram os bancos. Parece que levaram embora. E daí ela tava esperando o noivo aqui, ó. Ele chegou. Só falou. Chamou ela de um nome feio lá, que eu não posso falar aqui, né? E sacou da arma e atirou nela. Falou que sabia de tudo, né? Deixa a opinião de vocês aí. É igual eu falei, né? É complicado o negócio de traição. Ó, dá licença, hein? Deixa eu só ver, galera. Barulho de morcego, ó. Nossa, velho, ó. Olha, tudo abandonado. Tem uns móveis aqui ainda. O K2 aqui tá mais... Ó, tá dando sinal aqui o K2 também. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos fazer o Spirit Box. E descobrir mesmo se é o espírito dela que tá aqui. Um barulho aqui no forro aqui, ó. Deve ser algum bicho. Vamos lá. Eu vou fazer bem aqui, né? Parulho. Bom, vamos lá. Oi. Ó, a voz de uma mulher aqui, ó. A presença que está comigo aqui é de uma mulher? É sim. É sim. Nítido, ó. Entendi. Susana. Seu nome é Susana? É. Susana. É. Nítido, galera. Olha isso aqui, ó. É impressionante esse Spirit Box. É. Susana. Olha. Entendi, Susana. Certo. Eu sou o Ricardo, tá bom? Tô aqui só com a intenção de ajudar, tá? Eu não... Eu não vim julgar. Tá bom? Ó, me ajuda. Parece que falou me ajuda. Eu não vim julgar, tá? Só vim tentar entender um pouco da história aqui e ajudar. Susana, né? Ô, Susana. Deixa eu te perguntar. Você foi a noiva que foi assassinada aqui dentro? Foi. Foi eu? 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 Pelo meu noivo, ó. Nossa, nítido. Pelo mesmo. Meu Deus. Pelo mesmo. Traição. Eu vou rir, ó. Falou aqui, ó. Traição. Ô, Susana. Eu sinto muito pelo que te aconteceu aqui, tá bom? Sinto muito, tá bom? Ô, Susana. Deixa eu te perguntar. A hora que eu tava entrando ali, ó. Na capela. Eu senti uma presença bem forte se aproximando de mim. Era você? Era. 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 Era eu. Isso. Isso. Era ela, galera. Falei. Eu senti, galera, um negócio se aproximando de mim, ó. I. Era ela. Certo. Ô, Susana. Parece que teve uma parte aqui do Spirit Box que você falou traição. Eu fiquei sabendo da sua história, tá? Só que eu não vim pra julgar. É isso. É isso. É isso. Falou bem baixinho aqui, ó. Eu traí. Eu traí ele. Falou, ó. Traí mesmo. Ô, Susana. Parece que eu entendi aqui que você pegou e falou aqui pra mim que você traiu ele. Você traia seu noivo? Traí. 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 Isso mesmo. Meu Deus do céu. Tá bom. Entendi. Se você quiser falar sobre isso, tá? Não tô aqui pra julgar, como eu já falei. Ô, Susana. Mas deixa eu te falar. Você não pensou em largar dele? Sim. Pensei, ó. Ela pensava em largar dele, ó. Entendi. Ô, Susana. Aí eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que no dia do seu casamento, você chegou primeiro na igreja e ele estava se atrasando, né? Aham, ó. Entendi. Aí... Foi sim, ó. Entendi. Aí, a hora que ele chegou, você pode me falar o que aconteceu? Aham. Eu morri bem aqui, ó. Mas parece que falou, atirou em mim. Atirou. Atirou, foi ele. Atirou, ó. Nítido, galera, ó. Entendi, Susana. Susana. Então, pelo seu relato aqui, você tá falando que ele já chegou na igreja, veio até o altar aqui, atirou em... Atirou em você, foi isso? Foi. Foi sim. Foi sim. Foi isso, ó. Meu Deus do céu. Susana. Aí, o pessoal falou pra mim aqui que depois que ele fez isso, ainda tentaram parar ele. Ele ainda saiu atirando, pegou uma bala de raspão numa convidada que tava aqui, né? Isso. Tiro. Entendi. Não conseguiram pegar ele, né? Ele fugiu, né? Você sabe me dizer se ele está preso? Não sei dizer, parece. Ela não sabe, ó. Ela não sabe se ele tá... Se ele tá preso ou tá solto, né? Demônio. Parece falar que ele é um demônio, ó. Isso mesmo. Ô, Susana. Se você não sabe, não tem problema, tá? Eu espero que ele pague, né? Por esse crime que ele cometeu contra você, né? Espero que ele pague, tá? Susana. Susana. Deixa eu te falar. O pessoal que eu tava ali, eu passei por ali, em umas casas ali, tá? Não sei se você conhecia, que você morava aqui, né? Conhecia sim, parece que falou. Olha lá, o pessoal daquelas casinhas lá. Eles relataram pra mim, Susana, que já viram uma moça vestida de noiva aqui. Essa moça que anda aparecendo aqui é você? Não entendi. É você, Susana, que anda aparecendo aqui nessa capela? É. É. Sim. Ó. Bonito. Eu apareço mesmo. Aí, ó. Nossa, bem aqui, galera. Entendi. Entendi. Ô, Susana, você pode me falar o porquê que você aparece aqui ainda? Você tá perdida? Tá presa? Parece que falou, me ajuda, ó. Me ajuda. Tá precisando de ajuda, Susana? Perdido. Tô mesmo. Tá precisando de ajuda. Deve ter obsessora aqui, sim, tá? Porque eu tô sentindo uma energia meio estranha. E ela falou que foi ela que se aproximou ali de mim, a hora que eu sentia. Impressionante. Ô, Susana, deixa eu te falar. Se aproxime de mim aqui, tá? E tudo que estiver aqui querendo te atrapalhar, eu peço que em nome de Jesus Cristo, que está presente aqui comigo, saia daqui, tá bom? Deixa eu tentar ajudar a Susana. Isso. Ô, Susana, se aproxime aqui que eu vou fazer umas perguntas bem importantes pra você, tá bom? Suzana. Suzana. Eu sei que é difícil essas perguntas que eu vou fazer. Suzana, você se arrepende... Sim. Sim. Ó, nem terminei de falar. Você se arrepende de ter traído seu noivo? E futuro marido? Você se arrepende disso? Aí. Aham. Se arrepende. Se arrepende. Que era uma missa, ó. Falou que é uma missa. Ela se arrepende. Olha aqui como é que tá o K2, aqui, ó, batendo no vermelho, ó. Entende, Suzana. Você se arrependeu, né? Deu pra sentir aqui, sim, ó. Ô, Suzana, agora deixa eu te falar uma pergunta bem importante, tá bom? Então, limpe o seu coração. Você perdoa ele por ter tirado a sua vida? Perdoei, sim. Ó, aparece, falou. Perdoe. Perdoa. Perdoa ele, ó. Isso, Suzana. Que bom. Perdoa ele, sim, tá? Fique com o coração limpo. Ele vai pagar pelo que ele fez. Tá bom? Ô, Suzana. Ela perdoou. Ela perdoou. Suzana, só confirma aqui pra mim. A hora que ele entrou aqui, ele deu um tiro que pegou bem na sua cabeça, é isso? Ela tinha falado que ele deu um tiro. Na cabeça. Ele é maluco, ó. Falou aqui também. Falou bem baixinho, galera. Na cabeça, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus. E ela tá pedindo ajuda. E eu vou ajudar. Ô, Suzana. Suzana. Eu tô com uma vela e um copo d'água aqui. Você aceita uma oração pra ir pro caminho da luz? Tá. Eu aceito. Oração. Ela pediu uma missa, parece, também. Então tá, Suzana. Você quer que eu deixe a vela aqui no altar ou ali na porta? Com o copo d'água. Deixa aí, ó. Nítida, pode deixar aí, ó. Beleza, então. Tá bom, Suzana. Eu vou deixar bem aqui, tá bom? Uma vela, um copo d'água. E que os anjos de luz venham te resgatar. Tá? Você vai pra luz. Vai descansar, tá bom? Tá bom? Vou mesmo. Obrigado, ó. Missa. Ela tá pedindo uma missa também, galera. Eu vou mandar rezar uma missa pra ela. Então tá, Suzana. Muito obrigado, tá? Pelas respostas aqui. Galera, deixa eu desligar o Spirit Box aqui. Peraí, deixa eu guardar aqui. Deixa eu desligar aqui. Galera, uma comunicação nítida, tá? Eu vou ver certinho pra passar pra vocês. Vocês sabem que eu gosto de ver certinho. Pra passar detalhadamente. Ela falou que foi ela que se aproximou de mim ali a hora que eu tava entrando. É impressionante, ó. E ela falou, pode deixar aqui mesmo. Foi nítido. Então eu vou deixar um copo d'água e uma vela bem aqui pra ela. Tá bom? Bom, galera, ó lá. A vela, a água, tá? O copinho d'água eu deixei bem aqui, certo? A hora que eu fiz a oração aqui, galera, eu senti uma, sabe? Uma energia tão boa, sabe? Parece que realizado. Eu espero ter ajudado essa moça a seguir o caminho da luz, tá? Eu peço muito, galera, antes de começar meus vídeos, pra Deus me abençoar. Pra que dê tudo certo. O Spirit Box dê tudo certo pra me entender, né? E daí eu vou ver certinho pra passar pra vocês, beleza? Eu espero ter ajudado o espírito dessa moça aí. Tamo junto, hein? Tu não terás medo do terror da noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da destruição que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Apenas com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá e debaixo das asas dele tu encontrarás refúgio. Não haverá nenhum mal diante de ti. E nenhuma praga virá de noite te assolar. Não haverá nenhum mal diante de ti. não haverá nenhum mal deante de ti. score para todos os ímpios. Ele te avançar! Eu ver faut se assolar o morない do que eu vou por aí abraçar! E sempre longa época gr manages as mesmas.